Sejam bem-vindos a Dengarompa V3 Killing Harmony Ah, Tsumugi, o que você faz aqui fora olhando pro céu? Ah, Shuichi, eu só estava olhando pro céu, vai cuidar da sua vida Ah, eu me lembrei do que o Gontha disse antes O que o Gontha disse? Ah, se lembra? Depois da trial da Kirumi A hora que você disse Hã? Qual o problema, Gontha? Por que você está olhando pro céu? Imagina que tem eco, provavelmente eu vou me esquecer de botar na edição É só que coisas ruins aconteceram e quando eu olho para o céu Eu fico melhor, mas as estrelas estão diferentes Gontha não está acostumado com isso É, eu só estava pensando As estrelas são muito lindas mesmo Eu não consigo ver a diferença já que eu não costumo olhar pra elas mais Elas são bem lindas Ah, eu tinha me esquecido desse sentimento Com todas as coisas terríveis acontecendo Eu sempre estava olhando pra baixo Você está certo Você está certo Ei Ei, você quer vir comigo, Shuichi? Desculpa Ah, eu quero mais... Desculpa, eu tenho que fazer outras coisas Entendo, bem, então Eu vou ficar aqui mais um tempo Tchau Shuichi, era pra você ter... Ai, cara Eu posso mudar de opinião... Ai, que droga Será que eu podia interagir com ela com aquele troço de sim ou não? Ah, não sei Enfim Quem está ali do outro lado... Eu estou querendo tirar um tempo pra conversar com as pessoas Mas não, é só o Kibble Que se dane That was Robophobic Ela era do quinto andar? Ou do quarto? Eu não me lembro agora o andar da Maki Ah, não... Pera, ela era no mesmo andar do Ryoma, não era? É Ok, calma Meu Deus Segundo andar, eu acho Eu não vi ele direito Ok, Maki Cadê você? Eu sei que você está por aqui Me esperando no seu laboratório Porque você está com medo de Se encontrar com o Kaito sozinho E você quer me usar pra... Pra ele não poder se declarar pra você Enquanto eu estiver aqui por perto, né? Você quer se declarar pra mim depois que ele foi embora Eu tenho certeza que é isso que vai... Desculpa, eu sou atrasado Ai, droga Ah Ok Oh Você veio É, eu vi Carter, para com isso, cara Para de ser teimoso Por favor Nós somos amigos Eu sou seu parceiro Lembra? Sou seu... Seu sidekick Silêncio Ai, que saco, essa criança Completamente entediada com o silêncio A Maki tentou começar uma conversa Por que você pediu pra vir aqui no meu laboratório assim do nada, Kaito? É, eu... Só queria ver que tipo de arma tinha por aqui Hã? O quê? Por que você queria ver que tipo de arma? Ah, mas olha só Tem um monte de coisa aqui Você sabe usar tudo isso, Makiro? Aham Mais ou menos Então... Mas... Não tem nenhum tipo de espada ou coisa assim, não é? Nada japonês ou ocidental Eu não uso esse tipo de espada Não depois de ter falhado uma missão com uma katana Ah... Entendo Ah... Enfim... Eu não acho que... Armas assim... Cabem bem pra uma mulher mesmo Seu machista degenerado Você pode explicar por que você queria ver as minhas armas? Ah... Eu não disse essa manhã Eu tenho um plano que eu estava pensando já há um tempo Ah... E... Que que tem naquela bolsa preta bem ali? Como se eles estivessem tentando fugir da conversa O Kaito foi até... Aquela estante ali e... Que que é isso? É algum tipo de arma E... Se você quer tanto saber, por que que você não a abre? Caramba, Maki é... Beijo e... Beliscão, sei lá... Enfim... O Kaito tentou tirar pra ver o que que tinha lá de dentro e... Que que é isso? É... Tá um... É um bando de partes É um... Crossbow des... Desmontada Ah... Então... Só tem que montar ele pra poder se tornar um Crossbow Parece interessante Ei, Maki e Roll Pode me ensinar como é que a gente monta isso junto Claro... Eu não ligo Eles parecem tão bem juntos, cara Nossa... Eu acho que você vai ter que ir pra outra, cara Enquanto eu observar os dois... Uma memória parecida veio na minha mente Droga! Isso só prova que a minha se foi A minha morreu Eu não tenho... Não tem mais por que Eu... Eu tentar a Tsumugi Ou a Maki Ou sei lá quem Não dá! A minha morreu! Já era! Acabou a Switch Eventualmente ele conseguiu montar o Crossbow Parabéns, Kaito Mas parabéns A senhora tem uma namorada viva Ah... Agora... Tá bem mais legal Já que fui eu que construí Não importa quem construiu ele, afinal Que montou ele Parece que é um pouco complicado, mas... Acho que eu posso fazer isso da próxima vez sozinho Switch... Você quer aprender também? Não Ah, não... Tá tudo bem Eu... Meio que entendi já Só de observar Hmm... Então vamos desmontá-la agora Você pode facilmente tirar as peças Se você fizer os passos ao contrário O que? Você quer que eu faça? Isso é ruim Quem mais faria isso? É, por favor, né, Kaito? É... Foi mal... Eu não me sinto bem O que? Parece que eu não tô 100% agora Eu... Eu vou voltar na frente Você tem um minuto? What? Hey Ele... Ele se foi Ignorando a Maki, ele... Ele foi embora Ele saiu, ele foi embora Não se preocupa, Maki Eu tô aqui pra você Embora você ame esse cara E seja impossível de ter alguma coisa entre a gente Eu sabia que ele não era o tipo de que limparia as coisas, mas Jamais pensei que ele fugiria assim com uma mentira dessas Eu não fugiria assim com uma mentira dessas Que frustrante Ele é o pior Bem... Esse... Esse é o Kaito pra você Eu sou bem mais legal Eu nem paria tudo Eu sou um cara maneiro Maki, eu não sei se você sabe Shuichi Saihara é o meu nome Não sei se você lembra Eu sou bem maneiro Você é o pior também Hã? Bem... Ok... Ah... Tá legal, mocinha Eu... Imagino que você sabe porque eu te chamei aqui, não é? É... Eu sei Você tava tentando fazer eu ficar de vela com o Kaito Quer dizer... Tá tentando fazer eu e o Kaito voltarmos a nos falar Não é como se ele te odiasse nem nada assim Ele só... Está sendo teimoso Mas eu... Não sei o que dizer a ele Eu não tinha escolha O Gonta... Se eu não tivesse feito nada Todos nós teríamos morrido Eu... Eu não acho que... Seria certo pedir desculpas por isso É... Você não tem que pedir desculpa Sinto muito, Maki Eu... Eu só preciso de mais tempo Jamais pensei que vocês dois poderiam dar tanto trabalho assim Desculpa Foi mal Mas agora que ela disse Nem eu tinha percebido isso Eu não tinha percebido que A Maki estaria tão preocupada conosco Obrigado Obrigado, Maki Ela não quer nada contigo, Chichi Não aceito esses fatos No fim, eu... Fui eu quem desmontou o crossbow Obesta, em português Depois de ter terminado, eu voltei para o meu quarto Posso dormir agora, jogo? É só o que eu quero, cara Tô cansado Eu acho que eu tô cansado sempre que eu gravo, mas... Assim como sempre, nós estamos cercados de mistérios Essa academia é cheia de mistérios Estou preocupado com o Kokichi, bababá Então... Ainda tem aquela coisa com o Kaito Eu preciso acertar as coisas com ele Por nós e pela Maki Yeah Poder da amizade Eu... Eu caí no sonho, o quanto eu pensava Ah não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Por que... Por que agora? Por que eu? Por que? Eu estou correndo de tempo. Eu não posso morrer assim. Como que eu vou morrer aqui? Eu ainda não estou indo para o espaço. Só em um minuto. Eu não estou com paciência para ler os seus diálogos. Eu não estou emocional para isso. Estou tentando esconder minhas lágrimas rindo. E fazendo piadas de estupras com o vírus pandêmico. Pandêmico é uma palavra. Deve ser. Eu já disse. Eu não estou com paciência para você, monocoma. Legal. Não se dá parada. Rise and shine. Emberta your harmonica. Tchau. Tenho certeza que todos se juntaram no refeitório. Eu devia ir também. Tá legal. Então vamos. Tentar não conversar sobre o que aconteceu ontem. Porque. Seria estranho. Falar que eu, Kaito e a Maki estávamos no laboratório de uma assassina. No caso a Maki. Mas enfim. Quem está aqui? Ah, oi. Oi, Himiko. Eu não vou falar com você. Eu estou. Eu estou cansado, cara. Eu só queria. Que um novo. Interesse amoroso para o Chute aparecesse. Eu estou muito triste com isso. Eu já desisti da Maki. A Tzumugi não parece querer nada comigo. Ela só quer me vestir de cosplay. A Himiko é legal e interessante. O Kibble. Ele é um robô. E o Kaito. Ele não gosta de mim. Você está preocupada com o Kokichi, certo? E estamos nos preocupados também. Eu procurei por todo lugar por ele. Mas eu não o encontrei em lugar algum. Ah. Ele deve ser o mestre do Pique-Esconde. Ah. Não teria como ele ter escapado, certo? Não. Enquanto o Manucoma estiver aqui, não tem como pensarmos nessa possibilidade. Como eu falei. Perna, não esqueçam dele. Enfim. Listen up. Ouça, pessoal. Eu tenho que contar uma coisa para vocês. O Kaito teve uma ideia. Ou melhor, tem uma ideia. É um pouco estranho o Kaito falar agora, já que estamos desse jeito. Mas eu vou ouvi-lo. Tá legal. E aí, Kaito? Eu vou clicar em você. Eu não quero nem saber o que você vai pensar disso. Qual é a sua ideia, Kaito? É, enfim. Ele tentando evitar os olhos entrando em contato com os meus. Ai, cara. Não tem como você ser um pouquinho mais infantil, porque você está muito sério, Kaito. Olha, parece que o Manucoma não está aqui, então... É, mesmo se ele estivesse. O Kaito, então, virou-se para nós com sua expressão muito séria aí. Eu não disse para vocês ontem. Eu vou tirar vocês todos daqui. Que? Mas para fazer isso, eu preciso da ajuda de vocês. Por favor. Então, por favor. Me ajudem aqui. Ah. O que? Eu quero dizer... Para poder ajudar todos vocês, eu... Preciso que vocês trabalhem comigo. Espera. Do que você está falando? Trabalhar com você? Mas, como assim? Brigue com o Manucoma comigo. Hã? Ele é louco. Brigar com o Manucoma. Agora é nossa melhor chance. Já que os Manucomas se foram, os Exiles não podem mais proteger ele. Eles não podem se mover. Vamos fazer. Essa é a nossa chance de agirmos juntos e chutarmos a bunda no Manucoma. Ligarmos com o Manucoma. Entendo. Deve ser por isso que o Kaito estava atrás de armas. Mas o Manucoma provavelmente tem vários outros dele em reserva. Seria inútil, não acha? Se derrotarmos só alguns... Então, tudo o que temos que fazer é destruir todos eles um por um, até que não sobre mais algum. Mas nós não sabemos o que o Manucoma tem em suas mangas. Mesmo sem os Exiles, essa academia ainda está sob o seu controle. Então, para vocês, tudo bem as coisas estarem do jeito que estão? Vocês realmente querem continuar com esse jogo da morte? Está tudo bem para vocês com isso? Ah, calma, Kaito. O único jeito de mudarmos as coisas agora é brigando. Se vocês querem dar um fim a esse jogo da morte, nós temos que brigar. Se não nos opormos contra ele agora, então quando nós iremos? Mas nós não temos ninguém que pode batalhar contra ele, como o Gonto Atenco. Então teremos que batalhar contra ele e nós mesmos, do nosso jeito. O quê? Eu sei que não é de um assassino dizer isso, mas... Eu já estou farta de tanta morte. Maki. Todo mundo! Vamos nessa! O quê? Ah, Kibo, você também? Eu ouvi isso. A minha voz interior que me guia quando eu estou perdido está falando de novo. Hã? Ela diz... Agora é hora de se opor e batalhar. Pode parecer perigoso devido às ações que você vai tomar, mas... Se for prevenir futuras vítimas... Então eu estou decidido a batalhar contra o Monokuma. Isso, Kibo! Vamos lá, Himiko, você também vai! Eu estava esperando por essas palavras. Muito bem! Eu emprestaria a vocês a minha força! Você realmente está... Hã? Você estava mesmo esperando essas palavras? Assim! Eu não quero mais perder amigos. É mais doloroso do que perder a mim mesma. Cara? Hã? É por isso que eu quero brigar! Eu não tenho mais medo do Monokuma! Ok! Então eu também! Não podemos deixar esse jogo na morte continuar desse jeito! Você vai se juntar a nós também, certo? Chuit! Ok! Ahm... Claro! Não tem como me recusar depois de você ter dito o meu nome. Então todos concordamos! Então está decidido! Vamos nessa! Nós vamos chutar a Buda naquele Monokuma! Sim! Vamos mostrar para ele do que nós somos feitos! Eu, no caso, sou feito de metal! Eu não vou nem precisar usar a minha mágica! Não, eu... Achei que se você tivesse que usar a sua mágica, essa seria a hora perfeita! E quando é que nós vamos começar? Por mim, poderíamos começar agora mesmo! Nós não temos que nos apressar tanto assim! Porque essa será a batalha final! Devemos nos preparar um pouco antes! Nos preparar para quê? Para a batalha, hora bolas! Nos preparar para a batalha, claro! Bem, eu cuido disso para vocês! Então você vai fazer os preparativos, mas não consegue limpar o que você faz depois? Maki, maki! Bem, já que fui eu quem arrastou isso para vocês, eu acho que o mínimo que eu posso fazer são os preparativos! Então vocês só precisam se preparar mentalmente! Ah, legal! A batalha vai ser hoje à noite! Quando chegar o horário noturno, vamos nos encontrar no ginásio! Tá bom! E aí? Depois disso, nós tomamos o nosso café da manhã e nos preparamos para a batalha final! Nos separamos e agora, por um tempo até... Nos separamos e voltamos para o nosso quarto! Buguei tudo! Hã? A batalha final, hã? Ok! Uma batalha com o Monokuma! É verdade que essa é a nossa chance, mas... Que sentimento é esse de... Incômodo? Talvez seja porque o Monokuma provavelmente está a dois passos à nossa frente! E o Coquete também! Eu não consigo nem imaginar que ele ignoraria isso! Ele deve estar planejando alguma coisa! Temos que tomar muito cuidado agora! É! É o melhor jeito de tomar cuidado ainda atrás de... Vocês sabem o quê? De você sabe quem? Hã? Eu acho que estou com poucas opções de quem resta, porque está todo mundo literalmente morto, então... Maki! É a nossa aposta mais óbvia aqui! Cadê? Onde que essa garota está? Hã? Maki, Maki, Ro... Ali está ela! Olá, Maki e Ro! Eu só vim aqui te visitar e ver se você está disponível para... Você sabe! Cometeram uns assassinatos? Não! Calma! Onde que ela está? Oh! Ela está bem ali! Meu Deus! Eu estava com medo! Eu estava querendo olhar de relance e tudo mais, mas... Aqui está ela! E aí, Maki? O Coquete tem ido para lá e para cá do ginásio e o prédio da escola. Eu acho que ele está se preparando para hoje à noite, mas... Eu ofereci ajuda, só que ele não quis aceitá-la. Eu disse para ele não exagerar, mas ele não vai me ouvir também. Eu te ouço, Maki. Não se preocupe. Eu ouço todos os seus problemas. Fica comigo, por favor. Me dá a sua calça. É assim, ele é ruim para limpar as coisas depois. Vamos deixar os preparativos para ele, então. Ok! Eu passei um tempo com a Maki. E eu percebi que eu nunca vou ter o amor dela para mim. Mas tudo bem. Uma frase de um grande sábio chamado Jiraiya-kun. É... Dizia... Eu amo ela, só que... Eu não lembro. Vocês sabem qual é a tirinha, né? Enfim... O que a Maki gosta? Eu acho que na pior das hipóteses eu posso dar... Deixa eu ver. Nada disso daqui parece interessante para uma garota assassina. Se eu fosse uma garota que gosta de matar as pessoas, o que eu gostaria de receber de um garoto emo? Como... Uh! Ok! Vai isso! Ela deve usar muito para treinar. Você não deve se preocupar, blá 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 blá... Baca! Baca de ané. Ah... Você parece que quer perguntar alguma coisa. Eu quero, Maki! Você quer sair comigo? Bem, tanto faz. Eu disse para você fingir que não ouviu nada. What? Mas... Eu não posso tirar mais do que eu disse. Você está se perguntando Quem é aquela garota, não é? Ela era uma amiga minha do orfanato Ah, a garota que ela mencionou antes Uma amiga sua? Por que você parece tão aliviado? Eu pareço? Seu esquisito Eu só estou feliz que você tem amigos Na vida real, Mark Não namorados Aham, sei, sei, por que você está fazendo essa cara então Seu maluco Baca Lá no orfanato, eu era uma criança normal Ela está brava Com alguma coisa Desculpa Está tudo bem Então, o que foi que você Quer dizer quando disse que tomou O lugar dela? Os homens que vieram Atrás de alguém lá no orfanato Estavam de olho nela O que? Porque Eu tinha talento suficiente Mas ela tinha muito mais talento Ah Ela era muito doce Uma bebê chorona Que facilmente ficou sozinha Mas tentou ser forte Se ela tivesse sido escolhida Então ela teria vivido uma vida Chorando pro resto dela É por isso que Eu me voluntariei em seu lugar Wow Isso é tipo Hunger Games Na hora eu Não fazia ideia do que estava Reservado pra mim Como uma assassina Mas eu aguentei todo o treino Se ela tivesse passado por isso Ela teria morrido É por isso que Eu estava desesperada Pra fazer o meu melhor Então ela não estava fazendo isso Só pelo orfanato Também era para amiga dela Ok Ficar com ela Sempre foi muito divertido Nós usávamos roupas iguais E cozinhávamos doces E trocávamos entre nós Ficávamos em apuros Quando a professora via Que estávamos acordadas Conversando até tarde da noite Nós brincavamos de casinha Com as outras crianças No orfanato também Ela era mãe E eu era o pai Bem Nenhuma de nós tinha pais Então Nós só imaginávamos Como funcionavam as coisas Mac Isso é muito fofo Não é Eu não consigo nem imaginar O que você deve ter passado É claro que não Não tem porque você se quer imaginar Mas honestamente Eu Não consigo me ver rindo Como eu ria naquela época Ai Ai cara Wait, what the fuck? Nós estamos tão longe assim Não confiante com ela Pera lá Meu Deus Me diz que eu vou ter outro Free time event Eu preciso sair com ela Nossa, eu não sabia que eu tava tão próximo assim de terminar Caramba Será que a gente consegue outro confidante só agora? Vai ser tipo Persona 5 A gente acaba todas as confidantes no final do jogo? Ela tem algum tempo Isso Ok, eu só tenho que sair com ela E torcer pra que dê certo Vamos lá Mac and Roll Eu tô a caminho Meu Deus do céu É lógico que a gente consegue outra Duas calcinhas seguidas Roupas de baixo Roupas íntimas de baixo Desculpa, meninos Eu não acredito Calma lá Mac Onde que ela tá? Será que ela mudou de lugar? Não, ela ainda tá ali Beleza Por favor Tem que dar certo Oi Mac and Roll Eu vou salvar Eu vou salvar o jogo antes Só por precaução Porque se não funcionar Eu quero usar meu free time event Com outra pessoa Eu não tô nem aí Mas eu espero que eu funcione Se vocês estão vendo essa parte É porque provavelmente funcionou Ou não Vamos continuar assistindo Depois dos comerciais Pra ver se funcionou mesmo ou não Hoje é noite, hã? Eu não sei o que vai acontecer Mas eu vou fazer o meu melhor Ah, então tá, tudo bem Eu também vou fazer o meu melhor Mac Então, vamos fazer alguns Exercícios Você vai precisar Tá legal Por favor Me diz que eu vou conseguir Continuar o meu social link com ela Por favor Por favor Por favor Por favor Anda Mac, eu ficamos mais próximos Não, pra desesperar definitivamente Ok, ok Esse é o momento crucial Eu já abri o coisa Enquanto ele estava no caminho pra cá O guiazinho E ela gosta disso daqui Doce Jellyballs Dá pra ela Mac Diz que Por favor Por favor Por favor Yes Uh Ok Ahn A amiga que você mencionou antes Eu tenho certeza que ela está pensando em você Eu também, sabe A gente podia ser mais do que amigos, Mac Só falando Eu vou parar de De dar em cima de você, eu juro Essa é a última vez Ahn Mac Ela não está mais aqui Ela morreu Ela morre Ela morre What Ué Ahn Depois que eu terminei meu treinamento Eu fui vê-la E ela tinha morrido em um acidente de carro Salvando uma criança Ok Isso mudou o clima Da noite pro dia Muito rápido Ahn Eu não esperava por isso Há um segundo atrás Ela estava falando bem da garota E ela morreu Do nada Eu estava chocada Porque eu tinha aturado todo aquele treino Então Cara Mano A última coisa que eu esperaria Era a mina morrendo What the fuck Eu estou rindo Mas é de nervoso Ela provavelmente morreu feliz Salvando alguém E as memórias que eu tive dela Ainda estão guardadas E vivas comigo Até mesmo de todo o orfanato É por isso que Eu farei de tudo que eu posso Pra proteger esse lugar Entendo Oh well Você parece que ia dizer alguma coisa A sua cara estranha Diz isso Anda Fala logo Eu estava pensando Tem como você parar de me agredir verbalmente Desse jeito Quer dizer Tem o que eu posso fazer por você Maqui Por mim Maqui É uma garota normal Com um coração normal Eu quero que você tenha uma vida normal também Ah cara O Sweet faz de tudo pra ela E ela gosta do Kaito Que rodo Eu estava pensando que Você poderia deixar de ser uma assassina Talvez Eu pudesse usar minhas habilidades detetive Para investigar esse culto de assassinos Ok Você está indo longe demais Isso é impossível Você parece que tem muita certeza disso O mundo não é tão simples Quanto você pensa Precisa de assassinos Para cuidar do trabalho sujo Quem diabos você pensa que é Uou Não pense que Não acho que você está sendo meio presunçoso Ah Ok Ah Sweet Eu acho que acabaram Nossas chances com ela Impossível Mas Maqui Você não liga pra isso Pra você tudo bem Mano Já era Acabou Desiste Entendeu Recomeça o save Suas perguntas Não fazem sentido Você sequer Quer uma resposta Desculpa Meu Deus do céu Sweet Apenas faça o seu melhor Como detetive Por que você não tenta Encontrar soluções Para problemas Que guiam Para assassinatos O que? Pera Problemas que Guiam os assassina As pessoas que eu assassino Não são mortas Por razões simples Sabe Acontece que Sempre tem alguma complicação E O melhor jeito de resolver É matando Você pode Tentar reduzir Esses problemas Oh Se isso acontece Eu acho que eu tenho que Quero ser assassinatos Talvez Oh Ela está rindo Você pode fazer isso Você é o único que pode Fazer isso Ok? Ok Ok Você manda Mesmo com sua cabeça Baixada Ela Demonstrou Ela expressou Um sorrisinho ali Na boca dela É meio estranho Mas tudo bem Então É assim que a Mike Mostra seu agradecimento É claro Percebi que A situação não era Tão simples assim Bem Você é o Parceiro do Kai Então Eu não espero Muito de você Isso vale pra você Também não é? Você era meio que A parceira dele Você tinha mesmo Que dizer isso Ai meu Deus Ela está rindo Ai meu Deus A Mike ficou Com um sorrisinho Na cara dela Ai meu Deus Eu bati no microfone Desculpa Eu não imaginava Que seria possível Nós dois sorrindo Daquele jeito Mas agora eu sei Que por causa da Mike Nós dividimos Um laço especial E eu juro Por esse laço Que iremos escapar Daqui juntos É que é Completamos mais um Ai meu Deus Foram dois seguidos Em dois episódios Meu Deus do céu Chute seu garanhão A Mike e eu Nos separamos E voltamos para Nossos quartos Eu estou muito feliz Oh Mike Hey Ok Eu aceito Se você insiste Cara Eu estou muito feliz Meu Deus O que eu ia fazer Agora mesmo Ah é verdade Foco A história A gente tem que matar O Monokuma Que não está Na poltrona dele Uh oh Isso é mal Ah Produção Monokuma Ele não está ali Pera O que foi isso? Será que o plano Foi comprometido? Eu deveria ir para o ginásio Eu tenho certeza Que todos estão lá já Ai meu Deus Ok Depressa Já pensou no Monokuma Está lá e todo mundo Está morto Eu serei hilário E eu vencer Eu aqui Ninguém Ah Ai meu Deus Submung Por favor Depressa Vamos lá Ah o Chute Você está indo para o ginásio Sim você também deveria ir Eu não lembro de ter ouvido a Mio Ficando toda ansiosa com isso Mas Num laboratório do Kibo Tem um monte de partes Para aumentar o desempenho dele Não é? Se usássemos essas partes Não dependeríamos Só da Mike Para lutar É verdade Mas O Kibo disse que Não queria nada tão Sci-fi nele Então Mas Numa situação como essa Talvez ele devesse Só deixar isso de lado E Bem Não iríamos forçá-lo a nada Sabe? Ah O mantra de um homem É o Lixo para outro Ah É assim que se fala? Eu não sei Ah Enfim Depois a gente se vê Eu vou lá na frente Tudo bem Tchau Mais Tumugi Ok De volta o foco rápido Ginásio Meu Deus Eu poderia teleportar Mas aí não vai ter graça Não vai parecer que eu estou com pressa Depressa Para o ginásio Eu tenho que mexer a câmera assim rápido Para parecer que eu estou com pressa Depressa 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 Mas é difícil de mexer ela rápido com o controle Ele mexe muito devagar Ah Para cá E agora para cá Ai meu Deus As coisas estão ficando tensas aqui Não estão pessoal Vocês estão sentindo pelo motor de voz E pelas movimentações da minha câmera E pelo movimento do meu lábio E o quão rápido eu estou falando Eu sei Está ficando cada vez mais tenso Mais apertado Meu Deus Estamos quase chegando no ginásio Por favor Não tem nada de errado Para ficar aqui no ginásio Por favor Por favor Por favor Nenhum morto What the fuck Nenhum morto Mas Uma pilha de lixo Ok pessoal Espero que estejam prontos Ah Que What the fuck Isso são armas Não Eu tenho quase certeza Que são ursinhos de pelúcia Chewitch Ah Ok Tem muita coisa aí Onde você pegou tudo isso Foi da Mac Então Foi para isso que você queria ir no meu laboratório ontem Para encontrar armas Para usar contra o monoclon Ah Enfim Vamos começar É melhor estarem prontos Ah Ah Você não quis ser prontos para morrer Não é Por favor Não queira ter dito isso O que eu não Ah Eu digo Prontos para lutar e vencer É óbvio Lutar e vencer É É Nós vamos desafiar Nós já desafiamos ele um monte de vezes Mas nunca funcionou Não é Isso é porque nós desistimos Aham Mas dessa vez nós não vamos desistir Porque era a sua última chance Nós temos que derrotar o monoclon E dar um fim a esse jogo da morte Que de Mas que coincidência Eu estava planejando dar um fim ao jogo da morte também E do nada ouvindo uma voz do fundo Nós vimos ele Parado diante de nós Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tô com mal pressentimento Meu Deus do céu Então você precisa ouvir o que eu vou te dizer Ok Ok Cara Tava tão bom O que que era aquilo ali Tava tão bom o episódio sem ele O episódio passado foi sem ele em nenhum momento E agora é isso Espera O que que eu ia falar pra vocês Foi você quem começou Você devia saber Jura seu O que você faz com essa bomba aqui Ah é Eu ia falar pra vocês O que que eu estava planejando Sim Sabe Quando tava dito que Esse jogo da morte iria continuar Até que só sobrassem duas pessoas Mas nas regras não mencionava em lugar algum que Tinha um número máximo que podíamos matar Não é? O que? Então Aqui está minha pergunta pra vocês Quem é que quer sobreviver comigo? Apenas nós dois Não Ele não pode estar Não é possível que você O que que você está planejando? Matar todos nós com essa bomba? O jeito como você quer acabar com esse jogo da morte é Matar todos nós Se eu fizer isso Eu poderia terminar o jogo da morte E ainda permanecer com as regras de escola Certo? Mas não é assim Quem quer viver? Eu Quer dizer Meu Deus Meu Deus É o primeiro come, o primeiro serve No contato de três O primeiro ganho de levantar sua mão E o primeiro ganho de levantar sua mão Fala a boca com o Kit Só Para com isso Ninguém jamais aceitarei esse plano Mesmo se você me ameaçar a destruição Eu jamais aceitaria ser manipulado por você Eu tenho medo de morrer Mas Nada de bom vai vir Sobrevivendo com você Eu também não quero sobreviver com alguém Que Fala tal coisa Eu prefiro matar você Vai em frente, Maki O contrôndia tá vendo Koki Você não entende Nós não vamos fazer o que você quer Uau Mas que surpresa Eu não sabia que ia acontecer exatamente como eu previa O quê? Haha Eu menti falando que ia matar todo mundo Eu só queria testar a sua determinação Nem ferrando Nossa, nem ferrando Determinação? Eu queria ver se vocês estavam determinados O suficiente pra acabar com esse jogo da morte O quê? Então Vamos trabalhar juntos Nós podemos usar Essas armas Super Contra o Essas super armas Contra o Monocuma Super armas contra o Monocuma What? Oh Tem seis martelos aqui Quem? Eu sou marretas As super armas contra o Monocuma As super armas contra o Monocuma São esses martelos Para com isso Não tem motivo de esperar ouvir ele Malé Pelo menos me escutem Também isso daqui é Uma coisa que a Miu deixou Uma coisa que a Miu deixou É, é São chamados de Electrohammers E eles são uma coisa que eu pedi pra Miu inventar Eles são umas invenções incríveis Que desabilitam qualquer máquina eletrônica Ao contato Qualquer máquina eletrônica Eu aposto que ciclo e o Kibo também Eles devem ser úteis contra o Monocuma Não é? Hã? Úteis contra o Monocuma? É Como você sabe que nós vamos lutar contra o Mono? Ah, bem Eu só tava ouvindo vocês Enquanto eu tava escondido lá no refeitório E você ainda está escondido lá Significa que não foi uma coincidência isso aqui então Mas eu fiquei muito motivado Quando eu vi que vocês estavam planejando Batalhar contra o Monocuma Porque esse era o meu plano o tempo inteiro É assim que nós vamos acabar com esse jogo da morte E é por isso que eu pedi pra Miu fazer esses troços Pra derrotar o Monocuma e os Monocums Não minta Você estava animado por esse jogo da morte o tempo inteiro Isso é realmente alguma coisa que a Miu fez? Você não está mentindo sobre isso também? Ah Vocês ouviram disso também? É claro Você já se esqueceu de quantas vezes você mentiu pra gente até hoje? Tipo, foram muitas Aham Eu já esqueci Ah E como você espera que a gente acredite nisso? Isso não faz sentido Se a Miu fez essas armas Então por que ela Por que ela não usaria essas armas ao invés de tentar te matar? É Se essas armas foram feitas pra batalhar o Monocuma Todos nós tínhamos que ter lutado contra eles juntos Isso é culpa de vocês O que? Nossa culpa? Oh man Eu também falei pra Miu, sabe? Por falta da época que eu pedi pra ela inventar essas coisas Eu disse pra ela que nós íamos batalhar contra o Monocuma juntos Mas ela... Vejo que tem eco Ai, mas que pé no saco Por que você acha que eu vou fazer isso, afinal? Para de reclamar Isso é tudo que uma vagabunda, prostituta, mal comida Como você conseguiria fazer de qualquer jeito O que? Ah, ok Mas isso é muito excitante, não é? Quando estiver pronto nós podemos derrotar o Monocuma, provavelmente, não é? Especialmente se juntarmos forças Não seja estúpido Faça isso você sozinho Hã? Não é como se tivéssemos prometido trabalhar juntos Alguém que ainda vai nos trair como você Talvez Alguém ainda vai nos trair E matar um de nós ainda Além disso, essas armas não vão fazer diferença Nós seríamos mortos pelos Exiles Antes que você possa usá-las Eu só Inventei elas porque Eu Fui pedida pra mim Foi pedida pra mim Eu não tenho intenção de desafiar o Monocuma Não tem como nós desafiarmos ele E Eu não posso morrer aqui também Não enquanto eu ainda estiver inventando coisas que vão mudar o mundo Então Se você quiser desafiar o Monocuma Então faça isso você mesmo Vem comigo Mas Se acabar funcionando você pode me ajudar, tá legal? Eu faria qualquer coisa pra agradecê-la Alguém ainda vai nos trair Foi o que ela disse Bem Com os Exiles se movendo naquela época Eu não a culpo mais Ela estava com medo Com medo de confiar em vocês O medo que ela tinha de ser traída A tomou por inteiro Foi por isso que Ela tentou me matar a sangue frio Que idiota Mas vocês são diferentes Vocês não parecem ter perdido para o medo desse jogo, não é? Vocês não parecem que tem medo da traição Vocês mostraram determinação para lutar juntos E ainda ignoraram o meu conselho mais cedo E você mentiu sobre matar todos nós só pra confirmar essa teoria? É É por isso que eu queria que vocês fizessem o seu melhor Não vem com essa O que você está tentando salvar aqui? Você provavelmente mentiu sobre a Miu também Ah, falando nisso Esses Electro Hammers são a única coisa que a Miu fez Ela também fez isso daqui Isso é uma bomba? Não é exatamente uma bomba Mesmo que é chamada de Electro Bomb Ela solta sinais eletromagnéticos Que acabam com qualquer partícula que interfere em ondas eletromagnéticas Por duas horas Nenhum dispositivo eletrônico vai funcionar num raio de 50 yards Ah, yards Eu não sei calcular agora isso pra metro Ah, é perfeito pra qualquer atividade secreta também Essa invenção é extraordinária Mas eu só tenho três delas, sabe? Então eu preciso que vocês tomem cuidado Vocês provavelmente vão ter que se virar só com os Electro Hammers Ok Isso é suspeito Nos virar? Nós não temos intenção de usar tal arma tão suspeita Tenho certeza Você pode usar esses Electro Hammers Não apenas contra o Monokuma Mas também naquele túnel subterrâneo Oh, wait Aquele túnel subterrâneo Sim Vocês podem usar os Electro Hammers Pra destruir qualquer armadilha eletrônica daquele lugar Isso é verdade Hã? Está finalmente começando a acreditar em mim Mas... Mas... Tomem cuidado A bateria desses Electro Hammers acaba muito rápido Então, se você for usar isso no Exile Eu deixaria ele carregando só por precaução, viu? Ele... Quando acaba a bateria, leva 24 horas pra poder recarregar ela inteira Enfim Eu já terminei de explicar, então Eu vou passar os Electro Hammers para todos vocês Muito obrigado Bem legal a sua parte, Coquite Eu vou deixar vocês conversarem agora Eu não quero interferir nem mais nada Não quero interferir? Eu vou estar olhando a distância Ou alguma coisa assim Vocês não vão me ver por aí, sabe? Espera Antes de você ir Tem uma coisa que eu quero perguntar Seu cabelo é roxo natural ou é pintado? Hã... O que era aquilo escrito no jardim? Oh, é verdade Hã... Aquela mensagem que o Gonto encontrou Esse mundo é meu Eu acho que era o que estava escrito Foi você quem escreveu E se foi? Por quê? Hã? Aquilo? Eu não faço ideia Não se faça de bobo O seu nome estava naquilo Você tem que ter sido o que fez Mas eu não iria ganhar nada Escrever naquela mensagem, não é? Aquilo só faria vocês suspeitarem de mim Ser um Mastermind Hã? Um Mastermind? Mano, vocês já viram o dedo do Switch? Tipo, parecem linguiças Porque... É... Esse mundo é meu, Kokichioma Isso faria parecer que eu sou um Mastermind Hã... Hã... Eu já sei Isso é coisa do Monokyuma Ele tá tentando deixar suspeita em outra pessoa Hã... Mas não se preocupem Eu vou terminar esse jogo da... De repente Uma sombra escura Passou por nós Tão rápido quanto a luz Oi... O que? Oi... O que? Dê-nos a verdade O que você está achando? Acaba com ele Como eu disse Eu só quero terminar esse jogo de matemática É tudo Se você não nos contar a verdade Então eu vou te romper Oh... Meu Deus Maki-roho, corta isso Você vai ser matado se você não Eu te disse Nós não podemos jogar esse jogo de matemática Isso é apenas o que o Monokyuma quer Cara... Eu tava torcendo pra Maki Não, não vou mentir O Maki soltou ele O corpo que o Monokyuma caiu com força no chão Ah, Celso Você é tão má Como eu posso fazer uma coisa dessas com um amigo seu? Um amigo? Até parece Vocês... Não podem pensar assim Mas eu vejo todos vocês como meus amigos É por isso que Eu vou voltar Eu não quero mais interferir Então por favor, continue Ah... Correndo Seguindo seu caminho sem mim Hum O Kit então foi embora Hum Graças a Deus Ele deixou pra trás os Electro Hammers O que nós vamos fazer? Não Está falando das marretas? Elas devem ser uma armadilha Toda coisa assim Hum... Mas olha só Definitivamente parece algo que a Mio fez Errei De qualquer forma eu me recuso a acreditar em qualquer coisa que ele diz Mas sabe Se não for uma mentira então Essa não é a nossa chance de escapar O que? Se usarmos esses Electro Hammers Podemos passar por aquela passagem subterrânea Então... Por que não tentamos? Por que não tentamos? O que é isso? Está falando... Que vai aceitar a sugestão do Kokichi? O que? Não importa o que façamos É perigoso Mas... Você vai acreditar mesmo no Kokichi? Nosso objetivo é escapar com todos, certo? Se tivermos uma chance Qual for ela Devemos aceitá-la Mas não temos tempo Hã? Tempo? Ah, é Com o Monokuma Tipo, ele Pode aparecer a qualquer hora É verdade Essa é a nossa melhor chance agora Que ele não está fazendo nenhum movimento Ele não quer dizer isso com o tempo Não é, Kaito? Então Vamos tentar a passagem subterrânea Com esses martelos Ou marretos, sei lá Então nós vamos ver o mundo lá fora É, isso aí Podemos escapar Se encontrarmos a saída pro mundo lá fora Nós só não sabemos se é verdade ou mentira Mas... Ah, enfim O segredo do mundo lá fora O desespero que o Gunta mencionou Aquilo era uma mentira Ou era verdade Nós temos que sair daqui Tem razão Nós temos que tentar É isso aí É assim que se fala Bem O segredo do mundo lá fora Pode ser uma mentira de qualquer forma Ainda assim Devemos pelo menos tentar Não podemos morrer com arrependimentos O que faremos então, Mark? Mark Se aquele martelo for uma armadilha Então eu vou acabar com a sua Você não pode matar ele, Mark Rowe Apenas bater Ok, ok Ok, eu sei Eu só vou bater nele então Até ele ficar Igual aquele martelo Entendo então Todo mundo está pronto Entendido Então eu vou preparar A passagem sobre o The Honey de novo Tá legal, manda ver Entretanto eu Ainda estou preocupado com O maluco começar tão quieto Ele não apareceu Até agora Desde o anúncio da manhã, não é? Onde é que ele tá? Eu acho que não tem por que me preocupar com isso Não se Eu tiver focado em seguir em frente Essa é a única coisa que eu posso fazer Seguir em frente Tá legal, vamos indo Nós vamos escapar desse lugar Pela passagem subterrânea Dessa vez De verdade É E o que ele tentou O Cassio deu um grito triunfante Enquanto todos nós pegávamos Nossos Electro Hammers Sim, vamos lá Eu vou estar torcendo por vocês E lá vão eles A máquina não muito feliz, mas Eu acho que eu preciso ir também Deveria ir para A passagem subterrânea Eu peguei o último Electro Hammer do ginásio E fui embora Ok, então a gente vai mesmo Voltar lá pra aquele troço Do primeiro capítulo Ai cara, isso me traz lembranças De pessoas que eu não queria me lembrar Porque elas já se foram E eu só tenho que me conformar Com o fato de que eu vou morrer sozinho Ahn Tá legal Isso vai ser interessante Tipo Eu não esperava que fosse possível Ver o final daquele jogo E aparentemente agora vai ser possível Então Vamos ver o que vai dar Eu pelo menos estou com expectativas bem altas Porque deixa eu contar uma coisa pra vocês Todo o tempo Que eu fiquei sem legendar Da Ingerompa Eu fiquei treinando No capítulo 1 Aquele minigame Sim, eu sei E o tempo que eu fiquei Sem legendar Da Ingerompa Foi 0 segundos Da minha vida Eu Eu não consegui treinar nada Eu estou vindo aqui No blind mesmo Ok Mas nada pra ser A Tsumugi Aqui não era ela Que estava organizando Enfim Deixa o Kibo lá Ele deve estar com medo Do martelo Eu não vou me aproximar Desses martelos Tá legal Vamos começar O que nós fizemos? Está tudo bem mesmo? Claro E você está com medo? É claro que está tudo bem Né? Você parece muito ansiosa Não tem por que se preocupar É claro que É um pouco perigoso Mas Nós temos todos Super colegiais Do nosso lado aqui Se formos trabalhar juntos Então nós vamos conseguir Essas palavras É Nós vamos poder finalmente Concluir o desejo da Kaere Então vamos todos Dar a duro Para escapar desse lugar Juntos E quando sairmos daqui E fomos para o mundo Lá fora Por que não Continuamos todos amigos? Sim Nós fizemos Essa promessa a ela A nossa promessa De trabalharmos juntos Para sair daqui E de nos tornarmos amigos De todos Menos do Kokit É claro Agora é a hora De concluir essa promessa Eu Estou torcendo por vocês Você precisa ir também Sabe? Ela está Tentando se esquivar O tempo inteiro Mas É isso aí É isso mesmo Nós temos que manter A promessa que fizemos A Kaede Eu não vou desistir Eu não vou desistir É isso aí Kokit Então vamos lá Para passar de subterrânea Eu cheguei até aqui Eu não tenho escolha Se não acreditar Com essa marreta Que a Mio inventou Eu sei que nós podemos conseguir Eu tenho que acreditar nisso Eu continuei repetindo isso Para mim Enquanto eu entrava no túnel Tá legal Vamos lá Nós vamos realmente jogar Isso daqui E Ok Já peguei o comando A gente pula com isso daqui E bate com aquilo ali Tá legal Eu só não lembro exatamente Como que funcionavam Essas armadilhas Tinha uma que eu não podia Pular A droga Não era essa Fode Perdemos o protagonista Galera Ok Essa aqui eu não podia pular Uh Tá legal Agora eu entendi Só pra lá Bom Ai meu Deus Cuidado galera Ai meu Deus Ela tinha que dar esse gemidinho Pra pular Legal Calma No momento Cuidado galera Meu Deus É agora hein Vamos lá Ah Ah Meu Deus Smack não Que por você Vai Boa Ok E agora Uh Pera Ficou coisa Ai meu Deus Uh 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 Ah Ok Tudo sob o controle Tem só eu que me cata Mara atrás de vocês Tudo sob o controle Vamos lá Uh Wait What Ai meu Deus Ok calma Uh Pera Eu consigo Ai meu Deus Calma lá Impressão minha Eu consigo Coisar Ai meu Deus Não Eu consigo desativar isso Eu consigo Ah É isso Meu Deus Meu Deus Esse era o segredo Esse tempo Oh cuidado Esse era o segredo Cara Ai meu Deus Se ao menos Eu tivesse descoberto isso Antes de todo mundo Morrer E só sobrar Himiko Oh caramba Não Ok calma Calma Meu Deus Tudo sob o controle Tudo sob o controle Uh Uh Ai calma Ok Double kill Vamos Himiko Você é a esperança Dessa academia Faça uma coisa Pra eles Pelo menos Prove que você Não é inútil Garota Ai meu Deus Isso vai cair em mim Não Né Não Eu tô com medo Eu tô com muito medo Ai ok Passamos Ai meu Deus Tá escuro Só ficar batendo Tudo sob o controle Maravilha Ai meu Deus Uh Uh Eu sabia que isso ia acontecer Ai caramba Cuidado Tá legal Eu vou ter que ir pra frente Na transtora Eu não sei se Vale a pena Ai meu Deus Uh Uh Ah 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 Passa direto Ok Não sei se deu bem Himiko Meu Deus do céu Eu não acredito que ainda estamos vivos Só eu e você Himiko Pelos seus amigos Ai meu Deus Ai meu Deus Só passa sem olhar Só passa sem olhar Sai batendo Que se dane tudo Ai Uh Quase Ai caramba Ok É isso É isso É isso Não é Meu Deus Mas completou Eu não acredito Nós completamos Himiko Você é uma heroína Nós finalmente chegamos ao fim do túnel Foi tão longo que Achávamos que não teria um fim Mas de fato tinha um E nesse final Tinha Uou Essa é Essa é a saída Parece que sim Olhem bem ali É uma porta É a porta pro outro lado Aham Provavelmente a porta Para o mundo lá fora Nós conseguimos Nós finalmente escapamos Não Anime-se demais ainda Precisamos saber o que tem de fato no mundo lá fora É Tem razão Nós não sabemos ainda o que tem lá no mundo fora Tá tudo bem Vamos lá Como essa tava mentindo pra nós Provavelmente Os céus dessa academia São normais E Os meteoristas Provavelmente já se foram Tudo está bem lá fora Ahm Enfim Vamos abrir essa porta Teremos tempo para falar depois É Vamos rápido Isso parece Similar àquela barreira eletrônica Da garagem dos Exiles Se não conseguimos desabilitá-la Não conseguiremos abrir a porta Vamos dar uma olhada Ah Ok É Nesse painel de controle aqui Não é gente Só tem ele Esse é O painel de controle da barreira Igualzinho da garagem dos Exiles Nós devemos conseguir desabilitar a barreira Com uma senha Uma senha? Alguém sabe ela? Ha Não precisamos de senha alguma Se usarmos essas marretas Nós conseguiríamos destruir com elas Isso parece estar sendo controlado eletronicamente Então Se usarmos os Electro Hammers Tá legal Vamos destruir esse painel de controle Com esse martelo E dar o fora daqui Então tudo terá acabado Nós poderíamos dizer adeus Pra essa academia E pra esse jogo da morte Finalmente Esse jogo da morte Vai finalmente chegar ao fim Sim Poderíamos voltar às nossas vidas normais Vidas normais Atrás dessa porta Está uma vida normal E pacífica Poderíamos voltar para casa Para as nossas vidas normais O segredo do mundo lá fora Não pode ser tão terrível Certo? Vamos lá Está finalmente na hora De nos formarmos Dessa academia de mentiras Com isso O Kat levantou o Electro Hammer Deu com tudo No painel de controle Deu com tudo Holy shit Funcionou? Eu não acredito Funcionou É sério? A tranca foi destravada Isso A porta foi destrancada Agora só temos que abri-la Vamos juntos Sim Nós conseguiremos Finalmente Nós podemos finalmente sair Ok Todos nós corremos para a porta E pomos as nossas mãos nela E usamos toda a nossa força Nós abrimos a porta A porta para o nosso futuro O futuro de esperança E desespero Éésse É É Transcrição e Legendas Pedro Negri